Finalmente chegamos em outubro, amigos! O mês do terror, o meu mês favorito do ano. Assim, eu gosto também de dezembro porque é meu aniversário, tem Natal, é fim de ano. Mas outubro tá ali junto de dezembro e eu tô muito feliz que esse mês chegou porque agora eu vou preparar mais vídeos de terror do que eu já preparo. E hoje eu trouxe uma indicaçãozinha que chegou na Netflix que eu tô assim há tempos querendo assistir que no caso é As Ruínas. Um filminho ali de 2008 que é pouco comentado, eu não vejo muita gente falando sobre esse filme mas quando eu postei no Twitter sobre ele, muita gente me recomendou, falou assiste, é da hora. Eu fui lá e deu uma chance, eu já ia assistir, mas com as pessoas falando que era legal eu fui assistir ainda mais ansioso e até que curti o que eu vi. Não é Uau, incrível, o melhor filme do mundo, mas ainda assim ele me entreteve e me deixou assim angustiado em alguns momentos. E pra quem não conhece esse longa, na trama nós acompanhamos ali dois jovens casais americanos que saem de férias pro México, eles acabam conhecendo o Matias, que é um turista alemão que tá procurando o seu irmão, que foi até umas ruínas numa escavação arqueológica e não retornou. E agora esses quatro jovens junto com o Matias e seu amigo Demitri vão até o meio da selva pra encontrar essas tais ruínas só que quando esse grupo chega lá no templo maia, onde fica as ruínas eles são meio que confrontados por alguns aldeões maias que meio que colocam arco e flecha na cara deles, facas, começam a gritar com eles. O próprio Matias tenta explicar o porquê que eles estão naquele local tenta conversar com eles, mas eles não entendem nem inglês, nem espanhol. Logo nesse momento aí já temos uma morte inicial que é bem impactante foi bem inesperada, eu pelo menos nunca tinha assistido o filme e quando eu vi a cena eu fiquei... Nossa! E agora com todos aqueles maias tentando matar eles os jovens que sobreviveram tem que ficar naquelas ruínas e se abrigar naquele local que esconde muitos mistérios vai causar muitos problemas e olha, essas cinco pessoas vão realmente comer o pão que o diabo amassou porque os tadinhos ficam ali uma hora e meia sofrendo. Uma coisa que eu não sabia sobre esse filme que eu só fui descobrir quando eu fui aqui procurar informações pra gravar esse vídeo é que ele é baseado num livro de mesmo nome e que o escritor do livro foi o mesmo escritor do roteiro do filme que no caso é o Scott Smith que escreveu esse tal livro e lançou ele em 2006. Só que assim, mesmo que o escritor do livro e do filme seja a mesma pessoa, ele fez uma coisa bem peculiar que foi não adaptar o livro ao pé da letra. Na verdade eu até fiquei com vontade de ler o livro depois que eu vi o filme e também depois que eu vi os spoilers do livro porque eu fui pesquisar a resenha do livro, fui pesquisar tudo o que acontece no livro pra saber a diferença do filme e eu fiquei um pouco chocado com as decisões que ele tomou pra levar alguns personagens até o final do filme ou pra matar o personagem em certo momento ou a troca que ele colocou então, ah, tal personagem arranca um pedaço do corpo nesse momento do livro e aí ele inverte o personagem no filme. Então tem muito disso acontecendo aqui e eu fiquei impressionado porque ele conseguiu fazer de uma forma maleável que ficou natural no filme e ao mesmo tempo pelo que eu vi do livro também ficou muito impactante, sabe? Eu quero muito ler esse livro, eu preciso encontrar esse livro. E se vocês estão se perguntando, mas vale a pena assistir o filme, Matheus? Gente, eu já deixei claro que vale a pena. Mas se você ainda não ficou convencido, eu digo pra você que se você gosta de Gore, você vai amar esse filme. Uma das melhores coisas dele, na minha opinião, é o Gore. Ele consegue ter muitas cenas de sangue, muitas cenas expositivas de partes do corpo dos personagens sendo arrancadas, cortadas. É uma nojeira que você olha e fala, eles não vão mostrar essa cena completa. E quando você vê, você já tá enojado porque eles mostraram. Só que é tão bem feita as próteses, a forma com que eles montam a cena, mostrando perspectivas diferentes dos personagens, que você fica fixado ali na tela, vendo tudo o que tá acontecendo. Sendo que a grande ameaça do filme é uma planta carnívora. E aí você fica pensando, meu Deus, isso vai dar muito errado, eu vou rir nas cenas que a planta aparecer. Mas o diretor consegue criar uma tensão tão grande na hora de construir as cenas que envolvem a tal planta, que você fica tenso, você fica angustiado, você sente repulsa, sei lá, são muitos sentimentos numa só cena. Mas você não ri, por quê? Porque a cena é tão bem dirigida, e o roteiro consegue encaixar algumas coisas tão bem ali, que no final das contas, a planta realmente se torna um grande inimigo, que você teme o filme inteiro. E sei lá, eu fiquei me coçando durante o filme. Só que assim, eu não posso falar que o filme é perfeito, né? Os personagens, como sempre nesse estilo de filme, têm algumas decisões burras. Algumas linhas de roteiro, alguns diálogos, são meio que irritantes, te deixam puto da vida. Principalmente quando os personagens gritam o nome de outro personagem repetidas vezes. Nossa, isso me dá uma raiva. Então esse filme não escapa dos erros, tem aqueles erros desse estilo de filme. Mas ele é tão bem feito no que ele se propõe, ele consegue completar o ciclo que ele iniciou. E os atores não entregam uma performance uau, mas ainda assim, vale a pena você conferir. Porque no final das contas, a história é meio desconcertante e estranha. E o final até que é otimista da versão que tá na Netflix do filme. Só que assim, depois assistam a versão estendida. É, que eu até quero conversar sobre isso agora na parte com spoilers. Porque o final dessa versão estendida é muito melhor do que o da versão censurada que tá na Netflix. Então, é isso. Mas me conta aí, se você pretende assistir as ruínas lá na Netflix. Se você já assistiu, fica comigo pra conversarmos com spoilers. Não esquece de deixar o like se você não deixou, que é muito importante. E claro, inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de histórias de filmes. Porque esse mês teremos muitos vídeos de terror, então se inscreve aí. A primeira coisa que eu tenho que comentar, é que eu percebi que o começo do filme não me prendeu logo de cara. Na verdade assim, os personagens eram tão sem carisma. E as atuações estavam tão meia boca, que eu fiquei tipo, mas será que isso vai ser bom? Assim, graças a Deus eu continuei o filme, porque realmente ele foi melhorando. Principalmente na hora que os personagens chegam ali nas ruínas. As coisas se intensificam no nível. Principalmente também porque o Dimitri é o primeiro a morrer com a flechada. E você fica... Meu Deus! Logo de cara! Como assim? É uma boa morte. Eu curti essa cena. E enquanto os personagens estavam nas ruínas, né? Cercados ali pelos maias, que estavam tentando matar eles. Tanto que aquela cena onde chutam a planta, acerta a criança e a criança acaba sendo morta. Porque os maias tem medo daquela planta, de infectar todo mundo. Eles estavam certos no final das contas. Eles realmente eram os heróis do filme no final das contas. Mas isso fica pra outro momento. Mas eles matando a criança foi um momento impactante que me deixou pensativo. E esse ponto do filme inicia o que a gente já esperava até certo ponto. Mas o filme tenta criar sempre um mistério. E isso me lembrou muito dos filmes que a gente tem hoje em dia. Que não entregam tanto a trama antes da gente assistir ele. Então, os filmes de hoje em dia sabem construir o terror psicológico, o suspense, de uma maneira melhor que não tentem entregar tanto da trama no material promocional, por exemplo. Um exemplo de filme que não entrega as coisas no trailer é Barbarian. Que você vai assistir pensando que é uma coisa e o filme te entrega uma totalmente diferente e maluca. Porque o trailer não prometeu nada. Mas quando você chega no filme e recebe as reviravoltas, recebe o que ele realmente quer te passar, você fica impressionado. E é o que eu percebi aqui em As Ruínas. Eles não venderam o filme como um filme de planta carnívora. Eles venderam um filme ali de jovens que ficaram presos. Os maias estavam cercando eles e você tinha que assistir o filme para entender. Então, hoje em dia, esse estilo de narrativa está mais frequente do que antigamente. Eu acho que por isso que esse filme não foi bem aceito na época que ele foi lançado. Mas voltando a falar dos personagens, quando todos ficam presos ali nas ruínas, nós percebemos que o irmão ali do Matias tinha desaparecido junto com a amiga dele, que também estava lá embaixo, que é provavelmente a cena inicial do filme que a gente vê ela sendo capturada. E o toque de celular que o Matias conhece faz ele descer dentro ali da ruína, fazendo com que ele caia e isso consequentemente faz ele se machucar. E depois nós percebemos que a Stacy também se machuca porque ela desce para ajudar o Matias, cai e machuca o joelho e isso faz com que plantas entrem dentro dela, assim como também entrem dentro do Matias. Então as plantas, se vocês notarem, não são realmente as pessoas que matam os humanos. Elas só estão ali se aproveitando da carne deles, do sangue deles. Mas quem faz os humanos se matarem, faz as cagades acontecerem, são os próprios humanos. Tanto que eu percebi que o livro, pelo que eu li, ele trabalha mais o terror psicológico, trabalha mais a cabeça dos personagens, a mente deles, do que o filme. O filme não deu espaço para os personagens serem desenvolvidos. E por isso nós temos aqui personagens vazios com aquela backstory bem simples, sabe? Ai, o protagonista que é o médico. Ai, a menina que usa óculos que é ingênua. Ai, a loira. O namorado da loira, que é o fortão, o destemido, blá blá blá. Então a gente tem geralmente esses personagens sendo trabalhados dessa maneira no filme. Enquanto no livro a coisa é bem mais aprofundada, tem ali diálogos na cabeça dele. Então o livro realmente se aprofundou mais e desenvolveu melhor os personagens do que o filme. E o filme tentou só ser um terror com um mistério gigante. Não um terror psicológico tão bem aprimorado. Mas isso também não tira o valor dele. Até porque a gente consegue ter alguns debates sendo colocados aí no roteiro. Mas enfim, à medida que o filme vai passando a gente percebe que o Matias tá com as pernas ferradas. O Jeff tenta ajudar ele cortando as pernas numa cena tenebrosa. Que me deixou realmente bem mal. Eu tava comendo uma pizza na hora. Eu até tirei a pizza e fiz, tipo, depois, né? Porque não dava. A cena era bem expositiva e eu fiquei meio agonizado. Tanto que eu nem olhei a cena inteira e fiquei assim, ó. Mas eu gostei muito da cena. Tipo, eu amo cenas assim. Então essa entregou tudo que deveria. E a gente também depois teve a cena da Stacy tentando tirar das pernas, do corpo. Todas as plantas que estavam dentro dela, ela tava ficando maluca. Principalmente também porque as plantas estavam falando com ela. As plantas rosadas meio que faziam somzinhos igual aquela do celular. Então a Stacy começou a ouvir, começou a ficar maluca, paranoica. Tentou se cortar. E a cena do corte, as próteses que colocaram nela, maravilhoso. Eu amei o trabalho prático que esse filme teve. Teve pouquíssimo CGI, gente. Pouquíssimo, pouquíssimo. Fui ler uma matéria do diretor que ele falou que eles trabalharam muito com efeitos práticos aqui pra ficar mais realista. E realmente funcionou. Efeitos práticos sempre se sobressaem à CGI. Tanto que o CGI aqui usado no filme foi só nas plantas. Por exemplo, a planta pegando o pé ali do personagem do Matias. Ou a planta atacando a Amy e a Stacy quando elas descem dentro da caverna pra procurar o celular. E até que essa cena foi legal. Foi bem angustiante. Eu fiquei bem tenso enquanto assisti essa cena. Mas o CGI foi bem usado nas cenas. Óbvio que dava pra notar que era CGI. Não tem como a gente falar que não. Mas... Gente, são plantas carnívoras. E pelo menos não ficou cômico. Como eu já disse na parte da história. Ficou bem tenebroso. Mas voltando a falar da Stacy. Depois que ela começa essa paranoia com as plantas. Se corta toda. Ela acaba matando. Sem querer o Eric, que é o namorado dela. E ela esfaqueia ele. Ele morre rapidamente. As plantas até aparecem. Já pegam ele e levam. Opa, morreu! É minha! Pegou e levou ele embora. E a Stacy também acaba morrendo nesse momento. E nós ficamos com o Jeff e a Amy como os dois últimos sobreviventes. O Jeff arma um plano pra Amy fugir. Então ele se entrega pros Maias. Distrair os Maias. Enquanto a Amy levanta, sai correndo. Pega o jipe e foge. E é aqui que o filme termina de duas maneiras. A maneira que tá na Netflix, que é a versão de cinema. Acaba com a Amy fugindo. Só que nós vemos um pedaço de planta no olho dela. E temos uma pequena ceninha depois disso. Que mostra os gregos indo procurar o Matias. Indo procurar o Jeff. E aparentemente essa cena mostra que tudo vai rolar novamente. As plantas, os Maias. Os Maias deveriam escrever uma placa gigantesca. Não trapace. Perigo de morte. Aposto que as pessoas tentariam ler pelo menos. Obedecer é assim. Aquela coisa. O americano nunca obedece nada. Brancos privilegiados. Dos Estados Unidos. Sempre vão fazer cagada. Mas pelo menos a placa tava ali. O Maias fica... Ah gente, vá... Você quer proteger o negócio? Você quer ver a placa, mano. E falando agora do final alternativo do filme. Nós vemos a Amy na mesma cena ela fugindo ali dos Maias. Só que nós vemos um pedaço de planta no olho dela. E logo em seguida uma cena no cemitério onde ela morreu. Tá enterrada. E o cara que cuida do cemitério acaba ouvindo um assovio. Vindo de uma plantinha que tá ali no túmulo dela. E isso indica que essa tal planta que tava no México foi pros Estados Unidos. Agora tá nascendo lá. E vai infestar todo o planeta. E eu copo os Maias, tá? Quem é o errado nessa história é os Maias. Fica fazendo... E... Comunica? Nos comunica? Vai fazer um curso de inglês, meus filhos? Ou coloca um guardinha ali do lado pra ninguém entrar? Você não quer que ninguém entre? Ah, palhaçada, né? Eu gostei muito desse tal final alternativo do filme. Eu acho que foi muito mais realista. Muito mais impactante. Me deixou com uma sensação ruim. Mas... Eu gosto de finais não felizes. Então... Fiquei feliz pelo final não feliz. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse filme? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like se não deixou. E se inscreva aqui no canal no botão vermelho que é muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Amanhã tem vídeo de premonição aqui no canal. Não percam que vocês vão gostar. É... Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.